Olá, boa tarde Marise, boa tarde Brasil. Boa tarde Silvinho e boa tarde pra você que está assistindo a gente aí da sua casa. Olha Marise, hoje o Sempre Bela está imperdível. Vocês vão acompanhar várias dicas, várias transformações. Ah, e tem mais, hein? Vou responder as dúvidas de você aí da sua casa no quadro Alon Silvio. E tem mais amiga, eu vou dar um monte de dicas para casamentos na praia, casamento no sítio, aquele casamento mais tradicional na noite. Marise, olha, está imperdível. Eu amei, vou carregar comigo essas dicas. E olha, mostraremos também um alongamento de unhas com fibras de vidro. E no quadro Guia do Empreendedor, vamos receber o consultor na área de beleza, o Rui Mendes, que dará dicas de como manter a agenda de um salão de cabeleireiro super lotada. Legal, né? Hum, eu adorei essa dica, viu? Eu também adorei. Maravilhoso. Bom, e aproveitando o nosso programa, eu quero convidar um grande estilista e o meu amigo Marcos Maia. Vem pra cá, Marcos. Vem com tudo. Olha que elegância. A gente adora pessoas assim. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo no Sempre Bela, viu? Obrigado, obrigado. Hoje a gente vai falar de sonho. Qual mulher que não sonha em se casar? Fala, Donizu. Você vai casar, Marisa. Então, você acredita que eu vou? Desencalhei. Maravilhoso. Eu vou fazer o vestido. Eu vou fazer o vestido. Que maravilhoso. Olha, mas não basta só o vestido. Tudo precisa ser harmônico nesse momento, não é? Sem dúvida. Principalmente quando se diz noiva. Começa-se lá pelo sapato e vem chegando ao grande dia, que é o cabelo, a maquiagem, aquela coisa toda. E noiva tem vários detalhezinhos, né? Não, e como o Silvinho mesmo falou pra gente, hoje nós vamos dar três dicas. Porque tem mulher que prefere casar na praia, ou aquele casamento mais tradicional num buffet, que é muito legal. E tem no sítio. E a gente tem que pensar muito bem no vestido e no penteado certo, não é? Exatamente. Com certeza pra não dar gafos. Penteado? Não, ninguém quer. Olha, eu vou anotar aquele negócio que você falou do meu vestido, que é sério, viu? Vamos lá, mas eu estou com a gente. Eu acredito. É o seguinte, dá um louco. Maria, é verdade. Daqui a pouco você escolhe o teu vestido com o Marcos. Ele vai ficar a tarde toda com a gente aqui. E eu tenho uma noiva ali prontinha pra gente já começar aí dando dicas. Vamos lá, Marcos, dá uma olhadinha nesse vestido, nesse look. Olha, esse é um vestido numa linha A. É uma noiva que casa mais à noite, diretamente no salão, a recepção toda no local. Ou pode vir também pra uma igreja. A gente tá falando dela, é a Ingrid. Maravilhosa, Ingrid. Olha que vestido. Vamos chegar mais pertinho? Vamos lá, gente. Vamos chegar pertinho dela. Mas uma coisa, esse vestido você deu a opção, né, de ser uma noiva pra uma noite. Um casamento numa igreja, não tá muito pelado ou tá normal? Não, não. Até mesmo se vocês prestarem atenção, ele tem uma transparência na parte do colo, onde faz um decote de gajê. O colo da noiva fica mais exposto e as costas de sua noiva vai dar a beleza do decote. E o tamanho do véu, perfeito. Ou poderia ser, se a Ingrid falar assim, ai Marcos, eu quero aquele véu enorme arrastando até a igreja. Olha, Silvio, eu sou daquele tipo de profissional que eu adoro noiva de véu. Eu também gosto. Eu também gosto. Ela pode explorar o longo como o curto. Aqui eu trouxe uma opção hoje do curto. Tá. Entendeu? Mas aqui ela poderia explorar tranquilamente um véu longo que fica maravilhoso. Se eu escolher um véu um pouquinho maior ou que vá até o chão, também posso colocar no penteado tranquilamente? Pode. Por trás da tiada, da coroa, né Marcos? Exatamente. E aí geralmente elas trocam na hora da festa. Ela tira o véu e fica só com o penteado. Que maravilha. Uma ideia bacana também. Muito. Já começou a anotar? Gente, eu tô sonhando alto aqui. Ingrid, fica aqui com a gente que daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais alguns detalhes desse penteado que ficou realmente maravilhoso. Eu não sabia, foi o Silvinho que fez. Mas a gente vai mostrar. Vamos ver, tá. Vamos explorar um pouquinho, Marcos. Vamos. Essa aí já foi uma dica bacana. Vem comigo, Marcos. Essa aqui é a linha mais tradicional, mais clássica. É, mais clássica, né? O que a gente vai fazer aqui, Marcos? Ah, nós temos a modelo. Qual que é o seu nome, lindona? Michelle. Michelle. Prazer, bem-vinda ao Sempre Bela, viu? Marcos, qual foi o tema, o vestido que você pensou aqui pra Michelle? Olha, esse é um vestido que eu pensei pra Michelle, uma noiva que casa mais sítio. E pensando bem, gente, hoje uma noiva quando casa no sítio, não é porque se casa no sítio ela vai ter que ir naquela coisa bem básica, bem clean. Não. A noiva hoje que ela casa no sítio, ela quer glamour também. É claro. Entendeu? Até mesmo porque uma noiva que vem a casar no sítio, ela vem de 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então a beleza da noiva é o tudo. E quem vai na festa espera a noiva. Se a noiva não tiver cuidado, a madrinha vai arrasando mais do que ela. Pois é, não tem isso. Ah, e acontece isso tanto, né, menina? Bastante, gente, bastante. A gente tem que dar um aviso pra madrinha não ir mais arrumadinha do que a noiva. Por favor, gente, é desagradável. Olha, Marisa, aquele negócio de arrumadinha não, mas elas tem que ter um certo, uma certa delicadeza. Bom senso, não é? Exatamente. Essa é a palavra. Isso mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, se você foi convidada pra um casamento ou pra uma festa, produza-se. Sim. Fique bonita, fica linda, porque olha, a foto fica pra sempre. Fica mesmo. Marcos, Marisa, eu acho assim. É eterno, é eterno. Mas aqui, ó, eu não tô conseguindo ver o vestido por baixo, que eu sei que você escolhe o vestido pra depois encontrar todo o contexto do cabelo. Exato, isso mesmo. E aí eu vi que o Silvinho enrolou o cabelo dela, aliás, que cabelo, não é? Linda. Minha linda, o que é isso? Essas mechas, realmente... É, Marisa, olha, e quando se diz cabelo da noiva, é uma parte super delicada, porque não adianta nada a noiva fazer aquele vestido maravilhoso, glamuroso, dos sonhos dela, se o cabelo e a maquiagem não está harmônico. Porque muitas noivas, às vezes, vai provar o vestido, que às vezes não condiz o penteado com o vestido. É verdade, é verdade. Bom, o que é legal é que você, o seu trabalho como estilista, junto com o trabalho do Silvinho, né, um super profissional de salão, vocês juntos constroem toda uma característica da intenção da noiva, não é isso? Exatamente, Marisa. Ah, mas isso é muito importante, né? É muito legal, mas tem gente que não sabe disso. A sintonia é quando elas estão mal informadas. Totalmente. Quando elas estão mal informadas, elas ficam meio... Perdidas. Perdidas, exatamente. Porque até mesmo o vestido de noiva e a produção da noiva em si, não é simplesmente falar bem assim, vou resolver o meu vestido de noiva e vou simplesmente fazer o meu cabelo e maquiagem. Não. Você tem que ir atrás de bons profissionais para que tudo saia harmônico. Mas eu concordo com você, sabia? Você já investe numa festa gigantesca, que é um momento muito importante, como eu já falei. E aí chega lá e vai fazer tudo mais ou menos, mais ou menos, não dá, né? Olha, Silvio, eu trouxe aqui um acessório para ela. Olha, eu sei que a Marise, não só a Marise, mas o pessoal de casa deve estar morrendo de curiosidade para ver esse vestido. Eu já vi, tá? Não, é isso que eu tô... Eu falei, gente, vai mostrar, não vai mostrar, vai mostrar daqui a pouquinho. Ô Marcos, uma pergunta. Pode ser um vestido mais curto, pode ousar um pouco mais, aquelas que querem colocar uma cor mais vibrante, o que você acha disso? Silvio, a noiva, Marise, hoje pode tudo. Tudo ela pode. Tem que ter, claro, a personalidade da noiva. A noiva, ela pode casar tanto de um curto ao longo. Tá. Mas é o que eu sempre digo para ela, ela não esquecer que todo mundo que está ali no casamento dela, querem ver uma noiva. Então, que ela não faça desse momento dela, um, vamos supor, uma festa. Mas sim, um momento especial para que todos estejam ali, ao ver ela entrar, falar, ver se ela estava maravilhosa, radiante. Então, é muito delicado. Fazer as convidadas chorar. Exatamente. Emocionar. Exatamente. Então, claro que pode, é o gosto da noiva, mas tem que ter muito delicadeza quando se fala curto, cores diferentes, aquela coisa toda, porque você tem que vir pela sua personalidade. Também não chocar, né Marise? Exatamente. Eu estou vendo aqui uma mão, sabe que eu estou atrás do Silvinho? Eu estou vendo uma mão, assim, Eduardo, mãos de tesouras. E já está pronto, você fez um meio preso aqui. Porque eu acho assim, o sítio é o semi-preso, natural, algo mais preso, solto, preso com cascatas. Ó, o cabelo dela é lindo, essa cor é maravilhosa. Ficou lindo, maravilhoso. Aqui está prontinha, pode levantar. Levantar. Levanta, vamos revelar. Michelle, vamos ver. Michelle, fica de frente aqui. A capa, eu sei que é do Sempre Bela, mas está atrapalhando nesse momento que eu quero ver o visual inteiro. Vocês estão curiosas? Marise, posso mostrar então? Eu estou vendo aqui a parte de trás. Dois e... Tcharam! Olha isso! Que escolha perfeita, Marcos. E essa cauda, que é meio sereia, eu não entendo muito bem, você pode me explicar? É um vestido semi-sereia. Semi-sereia. O porquê é um semi-sereia, Marise? Porque hoje em dia a noiva, quando fala assim, eu quero um vestido sereia, mas elas têm que lembrar quadril avantajado. Pois é. Às vezes não está naquela cintura, mas ela quer um sereia, quer um vestido justo. Então você percebe que a partir do meio do quadril, eu solto a saia. É uma saia onde está sendo trabalhada toda com babadinhos de organza, com flores. O porquê? Para lembrar aquela leveza do sítio. Já já tem mais. Ah, ele soltou mais. Ele soltou. Eu tenho que mostrar esse detalhe. Ai, que detalhe. Aqui é uma cauda, aqui está a cauda toda por inteiro, qual ela vai entrar na festa. E realmente casa muito com... Eu fico imaginando o pôr do sol. Verdade, né? E segura desde cedo até a noite. Exatamente. Vou pedir para dar uma voltinha. Pode dar uma voltinha para nós. Uma voltinha aqui. Vem até aqui. Isso. Olha isso. Olha a parte de trás. Olha essa parte. Que coisa mais linda. Ela entraria com ela solta ou soltaria no meio da cerimônia? Olha, Silvia, foi muito bom você ter falado isso, perguntado isso, porque hoje em dia a noiva pensa assim. Ah, é durante o dia, é no sítio, eu não posso usar cauda. Claro que pode. Pode. Com certeza. Lógico que pode. Como também pode ser adaptado aqui um véu também, que fica maravilhoso. Ah. Entendeu? Esse véu até trouxe um véu longo. Sim. O qual pode, de repente, dentro desse cabelo mesmo... Mas vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho você vai colocar esse véu. Porque a gente continua. Sim. Não sabe por quê? Você vai mostrar um outro penteado, uma outra proposta também. Você vai mostrar o penteado. E aí você vai escolher, tá bom? Qual delas? Qual delas. Qual delas pra gente entender, pra saber, né? Como fica harmônico, que às vezes a gente erra. Vocês sabem disso. Mas agora, a gente vai conferir a transformação que o Silvio fez em uma de nossas telespectadoras. Aliás, você quer participar também? É só mandar um WhatsApp no número 0 operadora 11 99 162 6652 e conte a sua história. Por que você merece ser transformada? Dá uma olhada nessa transformação. Meninas do Sempre Bela, chegou um momento muito especial aqui no nosso programa, que é a nossa transformação com Dona Collor, claro. E hoje eu tenho aqui a nossa telespectadora, Dona Luciene. Tudo bom, Dona Luciene? Tudo bem. Vamos transformar esse cabelo, cobrir esses branquinhos e uma cor maravilhosa pro seu tom de pele, tá bom? Eu tenho algumas sugestões aqui pra senhora. Dá uma olhadinha aqui no nosso catálogo, que tem 30 tons de Dona Collor pra você. Pro seu tom de pele, nada muito claro, tá bom? Porque pode ficar muito longe do natural da sua pele, não fica tão favorável. Eu sugiro pra você alguma coisa num tom de violeta, num tom de vermelho, ou até mesmo numa cor que tá super na moda, que é o Marsala. Essa aqui, ó. O que que você acha? Você gostou? Gostei. Vai ver de você, hein? Você que tem... Posso criar com Dona Collor? Pode criar. Ah, arrasou. Olha só, meninas. Então, vou sugerir um tom muito bacana no momento, que é para as morenas também, para os cabelinhos brancos, que dá total cobertura, que a Dona Collor promete e cumpre, viu? Marsala. Vou aplicar agora no cabelinho da Dona Luciene. E, lógico, né? Fazer um corte, transformar ela totalmente, porque ela é uma dona chique, poderosa. Então, vamos ficar bem bonitos. Nas minhas mãos, já tenho aqui o nosso tom Marsala, que eu vou misturar, juntamente com a nossa oxidante, que vem de brinde. quando você adquirir nosso kit Dona Collor, na sua perfumaria, em qualquer parte do Brasil. Ah, e detalhe, Dona Luciene, tem vitamina E na composição de Dona Collor e também óleo de semente de uva. Tudo isso confere brilho, maciez e anti-age, anti-envelhecimento para o seu fio de cabelo. Olha, vai ficar maravilhosa. E depois as vizinhas vão ficar todas apaixonadas por essa cor sua, viu? Tenho certeza que sim. Ah, arrasou. Vamos lá. Agora eu vou misturar. Aí eu começo a aplicar. Sempre que você tiver bastante cabelinhos brancos, meninas, comece a aplicar pela raiz e na parte frontal, que é onde mais se concentram os branquinhos. Aí nós vamos deixar aproximadamente 35 minutos. Enxaguar. É bom sempre também passar uma hidratante, uma máscara. Isso é muito importante para o cabelo ficar mais macio ainda. E depois cortar o cabelinho da Luciene. Olha meninas, viu? Tá quase, quase chegando o fim da nossa transformação Marsala da Dona Luciene. Agora eu vou começar o corte. Que claro, né? Tem que ter um corte bonito, um cabelo bacana. Ó, vou eliminar aproximadamente 4 a 5 centímetros do comprimento. Fazer um chanel médio. E esta cor que eu apliquei, que foi o tom Marsala Dona Color, dá um volume também para aquelas meninas que tem pouquinho cabelo. Por ser um tom mais escuro, ela encorpa o cabelo. Então essa é uma dica muito bacana para você que tem cabelinhos finos, ralos, pouquinhos. Não coloque cor muito clara. Sempre que você coloca um tom mais escuro, você engana mais visualmente, né? Parece que você tem mais cabelo. Eu vou cortar o cabelo dela, escovar e matar logo essa curiosidade de todo mundo para o resultado final. Meninas, eu estou impressionado. com esse tom Marsala, que é a última tendência muito bacana, né? Olha isso. Valorizou. O tom de pele ficou muito mais interessante, ficou com mais brilho. E agora eu vou passar um pouquinho também do nosso spray de brilho. Olha que bacana. Olha, Dona Luciene, você ficou maravilhosa, chique. Dona Color, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vamos voltar aí para o estúdio. Valeu. Vamos lá. Tchau. 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 Ela chega a durar três meses. Uau, que incrível. Com o pincel, a gente pega um poupinho de gel, aplica sobre a unha. Legal. Não pegando na cutícula. Mas na pontinha mesmo. Sempre afastadinho. Entendi. Isso aí é um produto específico, né? Isso, exatamente. No lugar certo para comprar. Por isso que é interessante a gente fazer com uma profissional. Eu acredito que é um trabalho tão bem elaborado. Sim. Eu não vou dizer que é impossível você fazer em si mesma e tal. Tem mulheres que são muito cuidadosas e aprendem rápido tudo em casa. Mas eu acredito que seja melhor você fazer com quem tenha feito o curso, mesmo para você ter um resultado bonito, perfeito. Senão você corre o risco de investir tanto num produto desse e não dá certo. Olha a fibra colada na unha, aplicada sobre a unha. E com a espátula, que nós vamos fazendo o formato da unha. Gente, eu estou impressionada. É uma obra de arte mesmo. É uma obra de arte. E, Mãe, inventam cada coisa, né? Você que é apaixonada por esse ramo, cada mês aparece uma coisa nova. Uma novidade diferente no mercado, é incrível. A gente ficar muito empolgada, porque cada vez mais aparecem produtos bons e mais práticos para a mulher. Ainda mais a gente que vive trabalhando bastante, que não tem tanto tempo para cuidar das unhas. Aí você coloca uma unha dessa, de fibra de vidro, que dura bastante, você faz a manutenção certa. Uma vez por mês dá para você cuidar. E aí você consegue manter. E agora tem um óculos ali. E a modelo agora, vai colocar as unhas aqui, ó. O que é esse aparelhinho? Esse aparelhinho é com luz de LED, é onde faz a secagem do gel. Ah, entendi. E que aí acelera o processo. Isso, de secar, viu? Mas aí você, vamos supor, você fizesse em todas as unhas, assim. Aí você coloca tudo de uma vez. Sim. Todas as unhas assim. Exatamente, ó. Aí já está firme. Mas é rápido. Três vezes. Ela colocou a unha três vezes, assim? Já está firme, coladinha. Gente, impressionante. 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 Três vezes só que colocou. Três vezes. Vamos fazer assim. Daqui a pouquinho a gente continua esse processo, que eu estou bem empolgada. Ah, Mariana, eu tenho que fazer. Tudo eu quero fazer nesse programa, né? Mulher, né? Enquanto a Mariana continua arrasando aqui nas unhas da nossa modelo, o Silvinho segue o programa com uma dica imperdível. Está no ar, o Guia do Profissional. Ah, isso mesmo, Marisa. E olha, para você que está pensando em começar a empreender no ramo de beleza, ou até mesmo quem já abriu um salão e quer aumentar o número de clientes, hoje o meu convidado, Rui Mendes, vai dar muitas dicas e dicas preciosas para vocês. Rui, obrigado pela presença aqui no Sempre Bela. Sempre que precisar, toma isso. Com certeza, vai voltar sempre, viu? Como é que faz para manter a agenda cheia, um salão lotado, que é o que todo mundo quer saber nessa época de crise, né? Bom, antes de mais nada, realmente a gente está enfrentando uma bela de uma crise, né? Tem. As coisas realmente estão começando a melhorar pelos dados que a gente tem de alguns salões. Mas antes de mais nada, o que a gente tem que olhar é tipo, qualquer coisa que você vá fazer para ganhar dinheiro tem que ser, tipo, para ganhar dinheiro, ou seja, sobrar no bolso. Certo. E faturar não quer dizer que sobre. É verdade. Então, as pessoas têm que olhar muito isso. Encher a agenda com coisas que realmente te dêem margem, te dêem lucro. Lucro. Isso é importante. A gente costuma dividir, quando a gente faz os diagnósticos em salões e tudo, a gente procura ver com que tipo de serviço que eu vou encher a agenda. Entendi. Existem dois tipos de serviço. Existe o serviço que traz fluxo. Certo. E existe o serviço que traz aumento de ticket médio. E você não pode... Dá mais lucro, né? Dá mais... Não é que dá mais lucro, ele dá mais faturamento. Mais faturamento. Dá mais faturamento, mas não necessariamente mais lucro, mas você precisa de uma confiança maior do consumidor. Por exemplo, nenhuma mulher entra num salão de cabeleireiro para fazer um reflexo logo de cara. Abriu o salão, não. Eu vou experimentar o salão, vou fazer um reflexo. Não. Ninguém põe a cabeça a prêmio, como a gente costuma. Não vai, não vai. Ela tem que ser indicada, ver algum trabalho meu ou do colega que alguém na região tenha comentado. Tem que ter assinado. Tem que ter uma... Adquirir confiança. Adquirir confiança. Verdade. Então, a gente... Quando a gente vai olhar, a gente vê que tipo... O que é que esse salão está precisando? Se ele está precisando de gente frequentando o salão... Tá. Ou se está precisando... Porque eu tenho bastante gente frequentando o salão, mas elas gastam pouco. Entendi. Eu tive um salão que tinha um atendimento de 2.600 clientes... Lotado. Lotado, mas não faturava nada. E o caixa? Faturava muito pouco. Por quê? Porque o ticket médio era muito pequeno. A pessoa ia lá fazer mão... E vai embora. E no máximo uma escovinha. Não segurava, né? Não segurava. Então, o que é que a gente... Uma das coisas que a gente ficou... Bom, eu não vou atrás de novas clientes. O que eu vou fazer? Vou aproveitar as clientes que eu tenho e fazer elas gastar mais. Entendi. Uma das coisas muito bacanas que a gente fez, que deu resultado, por exemplo, para migrar... A gente faz uma promoção para migrar o serviço. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade, que é na maioria dos salões, né? Sim. O manicure é um serviço de fluxo, né? O manicure, ele traz muita cliente para o salão, né? É a abertura das portas do salão. Mas será que o manicure, por ela trazer muito o cliente, ela consegue segurar ou fica naquela rotatividade? O cliente vai, faz um e vai embora. Como é que faz para segurar esse pouco? Tecnicamente, é rotatividade. Bom, uma das coisas que serve para segurar é, antes de mais nada, o que você acabou de mostrar aqui atrás. Certo? Por quê? Mão, qualquer um faz. A pessoa no dia a dia, certo? Uma pessoa está passando no shopping, a pessoa está... Ah, eu estou com um tempinho, vou fazer a minha mão, vou fazer... E acabou. Quando você começa a oferecer aí um serviço de ticket médio, não de fluxo. Sim. Uma mão em esmalte é fluxo. Uma mão de fibra de vidro é ticket médio. Sim. Certo? Então a pessoa precisa ter confiança, você precisa ter mais, mas isso vai te dar mais margem. Ele tem que ter que cobrar. Você vai ter um cobrante, vai te aumentar o teu faturamento. Claro. Então, esse tipo de coisa é importante de se fazer. Então o que a gente fez nesse salão, por exemplo? A gente ofereceu, para quem fizesse uma escova mais hidratação... Olha aí a dica, meninas. Uma escova mais hidratação, ganhava a mão. Ah... O que é que acontece? Quando eu faço uma escova mais uma hidratação, uma escova, vai, né? Nesse salão, se não me engano, custava uns 120 reais por aí. 120 reais, vai. E a mão, não era um salão assim tão barato, era uma mão de 25. Tá, tá na média. Tá na média. Então, partindo do princípio, não é assim, tá? Mas partindo do princípio, que seja 50% de comissão, e eu der 12,50, que é o valor da manicure, eu pagar a manicure, esses outros 12,50 representam 10% de desconto, não é nada. Olha... Só que para a cliente, ganhou uma mão. Ganhou 25. Ganhou 25, quase 25% de desconto. Então, é a maneira como você estrutura... Exato. E a maneira como se vende... Vende essa ideia para a cliente. Vende essa ideia. Então, a maneira de conversar, a maneira de você oferecer, você começa a ajustar. Apresentar. Apresentar o negócio. Hoje em dia, todo mundo tem uma página no Facebook, Instagram, Twitter em geral. E as pessoas, assim, elas acabam publicando um monte de coisas. Talvez, eu acho, tem muitas coisas que talvez o cara perde a oportunidade de vender, no caso da minha profissão, né? Do cabeleireiro em geral. Vender o seu salão, vender a sua imagem do seu dia a dia, a sua promoção. Tem alguma dica aí com relação às redes sociais que as pessoas poderiam aproveitar um pouco mais? Eu sou do tempo que telefone era declarado um imposto de renda. Eu também. Então, era muito antigo. O que eu, às vezes, eu tento é desmistificar essa parte das redes sociais. Como antigamente a gente tinha um telefone, a gente falava com as pessoas, fazia telemarketing, não sei o quê. A rede social nada mais é que um novo meio de comunicação. A gente antes tinha um telefone fixo, depois veio um telefone celular. Aí depois veio o smartphone, aí a gente depois começou a poder mexer. É uma evolução, é um meio de comunicação. Imagine o Facebook como um telefone de uma linha só, que todo mundo pode pegar a extensão. Não é verdade, milhões, né? Milhões. Consegue pegar a extensão. Então, é interessante que você faz isso. Eu vejo muitos erros das pessoas, às vezes, fazerem sorteios no Facebook, promoções no Facebook. É, você acha? E, mas na verdade, o que acontece? Eles fazem isso, mas eles fazem para o Brasil inteiro. É verdade. E quem me interessa é quem está no meu entorno. Minha rua. 70% das clientes de um salão, elas vêm do seu entorno. Da região. A gente tem uma terminologia que foi criada por nós, que chama-se quadra do rei. Certo? Essa quadra do rei, o que que é? É, o teu salão, quando você valida um ponto, o ponto é bom, a partir do momento, o jogo de xadrez, o rei, ele anda para todas as... Sim. Uma quadra para todos os lados. Claro. Então, é a mesma coisa. O teu salão, uma quadra para baixo, uma quadra para cima, uma quadra para a direita, uma quadra para a esquerda, e as quadras em diagonais, ou seja, essas nove quadras, você tem que estudar muito bem, e é dali que vai sair 70% da tua clientela. Nossa! Então, não adianta você pegar um Facebook e fazer a coisa. Pô, o Brasil todo. Pô, o Brasil todo. Não vai vir ninguém lá. Não vai vir ninguém. E o Face, e o Face hoje, ele tem ferramenta que pode delimitar pelo CEP, pela tua região, e você só faz para a tua região. Existem dois tipos de clientes, só para fechar. Existe aquele cliente que vai pelo que você é, eu conheço o Silvio, eu sou cliente dele, a minha confiança é tudo. E tem aquele outro cliente que ele vai através de um prêmio, certo? Que é aquele que você tem que dar uma vantagem para ele. Ou uma promoção, ou um brinde, ou alguma coisa. Para atrair. Para atrair. Então, você tem que saber mexer nessas coisas. Esses clientes que vão no teu salão por algum motivo promocional, você joga nos horários mais fracos. Que de salão para salão pode ser diferente. Nossa, Rui, muito obrigado pela sua presença aqui no Sempre Bela. E, ó, e volte mais vezes, viu? Porque as suas dicas são maravilhosas. Sempre que você deseja. E eu quero deixar os contatos do Rui aqui para vocês. Quem quiser entrar em contato, quem tem um salão, quem tem uma empresa em geral, o site é www.negóciosbeleza.com.br. Pode entrar em contato, pegar algumas dicas bem bacanas com ele, viu? Muito obrigado, Rui. Bom, depois dessas dicas incríveis, tem mais transformação aqui no Sempre Bela. Roda o VT, pessoal. Oi, Silvia, eu sou a Sônia. Oi, Sônia. Tudo bom, meninas? Oi, Silvia. Aqui é minha amiga Fabi. Oi, Fabi. Eu comprei o kit da Tuom. Arrasou, que chique. Vai ficar lisa? Vai. Maravilhoso. Cabelo liso, saudável e perfeito? Isso. Olha que chique. Aproveitando, Sônia, que vocês compraram o kit, quero dizer para vocês o seguinte. Você sabia que aqui dá até seis amigas suas? Vamos fazer? Nossa. É, rende muito, amiga. Então depois você pode aplicar no meu. Exatamente, pode aplicar. Você que vai aplicar nela, Fabi. Sou eu. Vamos lá, então, para a cadeira? Vamos, vamos. Aplicar passo a passo para vocês aí de casa. Vambora. Bom, as meninas já estão aqui no meu salão e hoje eu vou ensinar a elas e também você de casa como é fácil a aplicação do Lismi. Fabi, primeiro passo. Separa uma mechinha e nós vamos fazer um teste nesta mecha. Pode pegar, amiga. É muito simples. Fica tranquila, você vai aprender muito rápido e a Sônia vai ficar um liso maravilhoso. Vamos lá? Sabor e fácil. Isso, pode aplicar, aplica na mechinha, é isso aí, vai aplicando. Aí você vai deixar uns 20 minutinhos, tá bom? Para a gente ver a reação do cabelo, a sensibilidade e ver realmente se ele vai ficar forte, tá bom? Tá bom. Passou esses 20 minutinhos, aí nós vamos aplicar a Lismi em todo o cabelo. Olha só, meninas, a Fabi já separou a mechinha, ó, aplicou e nós vamos ver a resistência dela daqui a pouquinho. Detalhe, viu Fabi, dura em média, viu Sônia, dura em média 90 dias. Rende muito a Lismi porque ela tem 7 tipos de óleos vegetais. Além dela tratar o cabelo, ela mantém o cabelo com brilho, muito saudável e claro, facílimo para o seu dia a dia, porque a mulher quer isso, né? Então, Silvia, esse kit que a Sônia adquiriu vai durar um ano? Bom, até mais, porque você vai fazer a cada 3 meses, 4 meses, então rende bastante. Chama sua vizinha, sua amiga, sua filha, todo mundo pode fazer. Quando você adquire o kit Lismi, igual as meninas adquiriram, vem o nosso fluido ativador, tudo isso vem no kit, presta atenção, fluido ativador, o shampoo multicontrole, que é para a Sônia e para você também usar no dia a dia. Então, o shampoo multicontrole também do kit Lismi e também, meninas, na sua caixa, aquela caixa maravilhosa que você vai receber na sua casa, vem o complexo hidratante, para você passar no cabelo, fazer uma boa hidratação, uma massagem, deixar o cabelo mais macio e no final, depois que você termina de fazer a sua escova, depois que termina de fazer a sua chapinha, aí você tem o nosso brilho de cabelo maravilhoso, um brilho luminoso, que é o nosso spray de brilho, isso aqui é de presente para você, tá bom? Nós vamos deixar 20 minutos, igual você viu lá na embalagem, Fabi, 20 minutinhos. Aí, você vai reaplicar novamente, mais 20 minutos, que é um total de 40 minutinhos o tempo de ação da Lismi. Após esses 40 minutos, você vai para o lavatório, vai para o banheiro, vai para onde você quiser enxaguar o cabelinho, enxágua seu cabelo. Enxágua bem, Silvia? Enxágua bem, Fabi, exatamente, isso mesmo, olha como ela está atenta. Enxágua bem o cabelo, aí você volta para a sua cadeira e vai começar a escovar o cabelinho. Silvio, já terminei. Ah, mas não acabou não, tem mais aqui, olha só, nosso spray de brilho finalizador, que vai deixar o cabelo mais macio, brilho, aí detalhe viu, Fabi, não fica oleoso. Lembrando, viu gente, pode aplicar à vontade, todos os produtos Lismi são autorizados pela Anvisa, então pode usar à vontade. Ah, aproveita que está agora aqui assistindo a gente, entra no nosso site que tem uma promoção exclusiva para vocês, minha e da Lismi, é claro, né? Olha que macio, Fabi. Bacana, né amiga? Ótimo. Olha que delícia. Hum, gostou? Gostei. E aí, gostou amiga? Adorei. Uau, meninas! Olha só, a Tom arrasa, né? Bom, você também pode participar do programa, mandando suas dúvidas e pedindo a minha ajuda. Está no ar o Alô Silvio! Olha, se aconteceu alguma coisa errada com o seu cabelo, manda seu vídeo com a sua pergunta, que eu te ajudo a solucionar. Roda a primeira pergunta, produção. Olá, Silvio, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou aqui da Zona Norte de São Paulo e gostaria de saber sobre formas de tratamento. Qual a diferença entre hidratação, reposição e reconstrução? Como que a gente identifica o que a gente necessita no nosso cabelo? Você pode me ajudar? Um abraço! Claro que eu te ajudo, Adriana! Olha só, Adriana, é o seguinte, hidratação é para tirar aquele frizz, tirar aquele cabelo mais espigado, aquele fio mais espigado, tá bom? Então você vai utilizar as máscaras ou até mesmo uma ampola, tá bom? Reconstrução é para quem fez uma química e o cabelo está se rompendo, partindo. Aí tem que colocar proteína, tá ok? Então você pode controlar isso de acordo com a sua fibra. Quando você molha, se ficar borracha, proteína. Se ficar meio ressecado, aquele cabelo sem brilho, hidratação, tá bom? Tem mais alguma pergunta, produção? Oi, Silvio, tudo bom? Meu nome é Victoria e durante 10 anos eu usei progressiva nos meus fios. Há 7 meses eu resolvi voltar ao meu cabelo natural, que é encaracolado. Mas todo mês eu tenho que ficar cortando para tirar essas pontinhas esticadas dele, que não estão voltando ao normal. Teria algum meio mais fácil de eu estar voltando aos meus cabelos encaracolados, ao invés de ficar cortando mês a mês? Muito obrigada. Hum, bacana. Bom, não precisa cortar o cabelo todo mês, porque senão você vai ficar com o cabelo muito curto. Se você não deseja o cabelo tão curto, então não é legal. Uma coisa muito importante, faça a humectação dos fios. São os ativadores, os protetores, os leavings. Ele vai manter o cacho mais bonito e, claro, tirar esse volume do cabelo e deixar o cabelo bem modelado, bem tratado, tá bom? Tem mais alguém, pessoal? Oi, Silvio. Meu cabelo, ele é muito pesado e eu queria saber qual que é a melhor escova para ele e qual que é o jeito certo de pentear. Obrigada. Ai, que linda! Adorei. Tem até beijos. Muito obrigado pela participação, viu, meninas? Olha só, não só eu vou responder a sua pergunta, que eu tenho aqui do meu lado a Nayara, que eu vou mostrar uma maneira ideal de você pentear o cabelo, não quebrar o fio, enfim, deixar o cabelo bem trabalhado, bem penteado e, claro, né, com um pente certo, até mesmo com uma escova certa. Olha só. Para vocês em casa, meninas, tem essa plataforma. As escovas plataformas, elas são mais fáceis, ela tem um certo amortecedor, ela não machuca o couro cabeludo, desembarassa e não quebra a fibra. Então, com o cabelinho molhado, pode utilizar sempre a escova plataforma. Nós, cabeleireiros, gostamos de cortar ou pentear o cabelo com os pentes, com esse tamanho aqui, tem média de 14 centímetros, tem a parte que desembarassa e a parte que faz o desfiado no cabelo, tá bom? Isso aqui não é legal vocês utilizarem em casa. Agora, na sua casa, você pode utilizar um pente de madeira ou um pente com dente mais largo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. O pente de madeira, ele é muito bacana, porque ele não deixa o cabelo com frizz, ele evita aquela ação estática do fio. Então, você desembarassa o cabelo, olha aqui, não quebra o fiozinho, fica um cabelo bem desembarassado, muito prático, fácil e é saudável para o seu cabelo. Olha que legal, meninas, tá vendo só? Então, enfim, tem um monte de opções, um monte de ferramentas, várias, várias maneiras de você pentear o cabelo, não danificar o fio e, claro, né? Ter um cabelo bonito e saudável. Bacana, né? Bom, gente, agora nós vamos para um intervalo. A gente já volta já já com mais dicas aqui no Sempre Bela. Fica aí que a gente já volta já já. E estamos de volta com o nosso Sempre Bela e eu estou impressionada com o trabalho que a Mariana Rara fez aqui no nosso programa. Gente, ela praticamente terminou a unha, só faltou um dedinho para a gente mostrar a finalização para vocês, mas olha o quanto fica natural que eu falei para vocês. Mostra, gente, e não fica com aquele aspecto grosso. A unha fica bem fininha, não é, Má? Muita, muito fininha. Um trabalho que leva duas horas e meia, ela fez em segundos aqui. Não é? Mas isso é profissionalismo, né? Fica muito bom. E eu vi que você também já esmaltou as outras unhas e aí você faz aquela brincadeira que a gente fala para você, que é uma cor mais escura, você coloca, mais clara também. Vamos finalizar o dedinho? Vamos. Porque foi por onde a gente começou tudo. Claro. Então você já aplicou. Está vindo a fibra, já apliquei o gel, né? Já foi para a máquina, secou. E agora eu vou cortar na medida que a cliente deseja. Que tem aquilo, né? Às vezes você não quer tão comprida assim. Sim, sim. Mas às vezes, para uma festa, vale você fazer um pouco maior. Com certeza. E depois vai diminuindo. Vai diminuindo. Ah, você lixa em cima. Isso. Com aquela lixinha especial. Eu lixo com a lixa, a bananinha. Tá. Para fazer todo o acabamento. Na lateral também, né? Que você falou. Isso. Legal. Ótimo. Aí de novo passa em cima. Passa em cima, nas laterais. Legal. Das unhas. O acabamento, Marise, nessas unhas é o... É o fundamental. É o fundamental. E aí você falou que é aquela regrinha. Você fez o trabalho. Ah, vai durar três meses. Não preciso ir mais. Não. Gente, presta atenção. Eu preciso repetir. Porque às vezes você investe num trabalho tão lindo desse. E esquece de fazer a manutenção. Então, a cada um mês, você precisa ir lá para fazer a manutenção. Então, aí vai passar a base. Ela já está pronta. Está vendo? Já passou a base. Agora é só passar a cor. Isso. Só esmaltar a cor. Ela escolheu a cor perolada, que eu acho lindíssima. Lindo. Você é muito rápida, né? Muito, muito. O processo de lixamento, gente, é um pouco mais demorado. É que aqui na TV a gente faz mais rápido só para você ver o resultado final. Sim. Né? Olha, eu vou passar os contatos para quem ficou muito interessado. Eu estou interessada. Eu vou fazer e depois eu vou postar no Instagram para vocês. mostrar o resultado de como ficou essa unha de fibra de vidro maravilhosa. Então, entre em contato com a Mariana Rara, que é a Nail Artist. O telefone dela é 11 95422 7543. Vou repetir para você anotar com calma. 95422 7543. E tem o Instagram também, que é arroba Mariana underline rara. Rara é com H, tá, gente? Arroba Mariana underline rara. E agradecer também a Max Fama, maxfama.com.br, pelas modelos. Mais uma vez a Maísa, ruiva, lindíssima. E temos a Bruna Varga e a Gabriela Lopes também, maravilhosas. Essa unha ficou para a vida, né? Vocês vão curtir, vão modelar bastante, tirar fotos, fazer catálogo. Mariana, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Ficou um espetáculo. É sério, eu vou ligar e vou agendar. Com certeza, será um prazer. Me dá um beijo. Você já praticamente finalizou. Gente, que lindo. Me dá um beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. É um prazer. Obrigada. Gente, que incrível. Meninas, coisa mais maravilhosa. E tem uns brilhos, né? Ela brincou. Eu adoro. Sabe que mulher gosta de brilhar, né? E a gente tem que pensar no brilho aqui, ó. Nos cabelos. Nos cabelos. Que às vezes não brilham. Nos cabelos. Ué. Tanto secador. Não, é verdade. Tanto spray que a gente vê por aí e fala, meu Deus, o que está acontecendo com o meu cabelo? Eu não sei qual produto usar. Eu tenho o produto pra você? O produto perfeito. Robert Cosmetic, a nossa linha Perfect Care. Olha aí que bacana, amiga. Gente, essa linha é inovadora e é perfeito. Um cabelo com muito brilho. Ah, e tem um detalhe, viu? Aqui na linha Perfect Care contém Whey Protein, minha amiga. Gente, o que é isso? É, reconstrução dos fios, contém aminoácidos. Proteína pro cabelo. Creatina. E muito, mas muita reconstrução pro seu cabelo. Ah, olha só, essa caixinha aqui maravilhosa. Pode pegar. Ai, deixa eu ver. É, Robert, pode pegar. Essa é a nossa unidose. É a ampoula que vai tratar os cabelos. Potencializa também a nossa máscara. Que legal. Você pode utilizar sozinha, pode usar com a máscara, pode passar no cabelo após lavar. Ah, então sozinha eu posso usar? Pode. E se eu quiser complementar com a máscara, também fica mais poderoso. Deixa uns minutinhos lá durante o banho, pra deixar o cabelo sempre com muita proteção, Marise, e claro, com muita hidratação. E lembrando também aqui, olha só, o Just Unity, que é pra você passar no cabelo antes de fazer uma escova. Ele contém vários ativos, ele vai deixar o cabelo com muito mais brilho, maciez e protege contra o calor também. Mas isso é importante, porque você conhece alguma mulher que vive sem o secador, Silvio? Não, todas adoram, usam. E pra finalizar, toda mulher que quer fazer um bom penteado, deixar o cabelo com uma fixação da sua escova por mais tempo, o nosso Robert High Fixer, que é o nosso spray fixador, pra deixar o cabelo com aquele brilho bonito também. E com certeza a sua escova vai durar, ó. Gente, é ação imediata mesmo. É mesmo, não tem aquela coisa de passar um monte aí, você não sabe se vai fixar. Fica duro? Pra que isso? Você pode fixar, olha isso, gente. Olha o perfume, que maravilha, ó. Ai, que delícia. Eu uso, viu? Eu adoro. Deixa o meu cabelo arrumado o tempo todo. É muito simples de você ter essa linha maravilhosa aí na sua casa. Você pode entrar no site, hobbit.com.br, hobbit.com.br. E o telefone, que é 0 operadora 19 3863 0708 3863 0708. Ligue agora, entra no site agora, porque, ó, hobbit tem muito, mas muito produto pra você. Inclusive, se você quiser virar distribuidor hobbit em qualquer parte do Brasil e cabeleireiros também, pode entrar em contato e, lógico, né, ter hobbit aí no seu salão. É muito cheiroso. Eu adorei. Muito bom, né? Estou passando no meu negócio. Ou foi o seguinte, o Sempre Bela não para, né? Não para nunca ali. O Sempre Bela tem muita informação e tem mais noivas aqui pra gente, viu? A gente tá num momento de romance aqui. Olha as nossas noivas maravilhosas. Olha aí, passando aqui por nós. Maravilhosas, maravilhosas. Quer dizer, nós passamos por elas, lindas. Lindíssimas. E a Ingrid tá usando um penteado mais clássico pra você que vai casar num buffet. E a Michelle pra um sítio, que também vai muito bem. Agora a gente vai fazer uma outra proposta. Uhum. Marcos Maia. Qual que é a proposta, Marcos? Praia. Praia. Ai, gente, que delícia casar na praia. Nossa, e agora está cada vez mais na moda. Nossa, casar na praia ultimamente é assim, é o tudo de bom. É o tudo de bom, o pôr do sol maravilhoso. É que assim, tem um astral gostoso, né? Sim, sim. A praia remete renovação, um ano novo, bom clima, bom bares, é muita coisa. Ô Marcos, mas assim, por ela casar na praia, ela tem que ter aquela preocupação assim, que tem que ter um luxo, um glamour? Ou pensou assim, ah, vou casar na praia, posso colocar uma rasteirinha, uma sandália, tá pronto ou não? Silvio, desde o princípio eu venho falando, é noiva, ponto. É verdade. Então, noiva, independente que ela venha escolher sítio, igreja ou praia, ela tem que pensar em ver tudo que ela é a noiva. Tem que ser chique. E todos que estão na festa querem ver a noiva, claro, com umas respaldas, entendeu? Que ela tem que ter muito cuidado, entendeu? Por exemplo, uma noiva que venha casar na praia, então vem ser um vestido mais clean, uma coisa mais limpa, uma coisa que venha definir, pode... Não há necessidade, geralmente as pessoas falam, mas se casa na praia, eu tenho que usar aquele vestido solto. Não. Não. É, muita gente acha que sim, sem brilho nenhum. Pensavam até não ver, não ter as dicas do Marcos Marcos. Exatamente. Porque eu, particularmente, gosto de noiva glamurosa. Claro. Independente que venha ser 10 horas, com umas 10 horas da noite. Esta é uma proposta que eu vim trazendo hoje pra uma noiva que venha modelagem mais o corpo, que venha delineando mais o corpo. E o tecido, está muito aqui no mundo dessa noiva, o tecido. O qual, esse tecido que ela está usando no vestido, Marisa, é uma rede. Não conta, Marcos. Muito interessante. Deixa nossas amigas do Sempre Bela curiosas. Deixa elas se surpreenderem. Mas, ó, pela cauda ali, o cantinho, eu já consegui ver essa rede. Aliás, quem está usando é a Eliana, né? Maravilhosa. Linda, linda. Ela deve ter um baita coragem. Ô, Marcos, eu gosto de um cabelo... Ruiva, belíssima. Ruiva, linda. Eu gosto de um cabelo mais trança, remete mais naturalidade. Eu optei por uma trança, assim, meio presa, meio solta. O que você indicaria, assim, também, com relação ao adereço na cabeça dela? Bom, a proposta pra esse nosso vestido de hoje, a trança vai calhar muito bem, Silvio. Porque a trança em si, ela deixa mais leve a noiva, ela não fica com aquele ar de noiva estática, com o cabelo todo arrumadinho. Então, fica uma coisa mais despojada. E até mesmo, como o cabelo é tudo, o cabelo tem que condizer muito, Marisa, com a linha do vestido que está usando. Concordo com você. Mas você sabe que tem pessoas que não abrem mão do cabelo solto na hora de casar. Ah, quero fazer aquela coisa mais solta. O que você indica, assim? Porque tem várias escovas legais mais trabalhadas que a gente pode fazer. Tem. Você já corta o barato da cliente? Noiva não fica com escova, pelo amor de Deus. Ai, não, eu também acho. Noiva e escova, não. Escova deixa pra ser convidada. É, isso mesmo. A noiva tem que ter uma produção. E a produção é o quê? A partir do momento que você tem o profissional à sua disposição, ele quer deixar a noiva glamurosa. E a noiva glamurosa requer um penteado. Mesmo que ela venha a trabalhar um cabelo solto, mas, claro, é um solto desestruturado. Claro, claro. Um peda mais arrumado. Claro. Não, o que eu quis dizer, quando eu falei de escova, é uma escova bem trabalhada, com mousse, com aquele aspecto mais de penteado. Quando nós falamos escova, tem mulher que fala, bem, sai, então, vou fazer uma escova e vou pro casamento. Ah, não, ela entende errado. Entende errado. Tem algumas que já pensam isso, daí você fala assim, pelo amor de Deus, não. Eu entendi que, pô, é que é a sua experiência, né? Claro, eu super entendi. Então, quando nós falamos assim, uma escova, elas acham que simplesmente é só escova. Aliás, olha, gente, eu tenho que pedir, porque eu sei que o Silvinho já terminou aquele brinco rápido. Quero ver esse vestido maravilhoso. Eu trouxe aqui um brinco, Silvinho. Você trouxe? Pode colocar o brinco, então, rapidinho. Olha que bacana. Uma coisa simples é o que o Marcos disse, Marisa. Já vem levantando, olha. Houve uma produção, né? Houve uma preocupação de arrumar o cabelo, porque ela investe no vestido, investe na festa. Exatamente, Silvinho. Sempre, como a gente falou, né? Fica de pé enquanto isso. Enquanto ela vai ficando de pé, eu quero agradecer muito o Marcos Maia, estilista. Que dicas imprescindíveis que ele deu. Quem quiser entrar em contato, o Instagram é arroba marcosmaiafashion, é isso, né? Exatamente. Arroba marcosmaiafashion. Olha isso. E aí tem a New Star, né? Agradecer demais. O telefone é 1122817000. 22817000. Gente, que vestido maravilhoso. Lindo, lindo. Lindo. Não, merece mostrar a parte de trás, por favor, pelo amor de Deus. Perfeito. Marisa, e quando nós estávamos falando, uma noiva, até salientando, não há necessidade a noiva, numa praia, usar arranjo. Arranjo é o quê? É o adereço que ela vem usar na cabeça. Você percebe? Olha que maravilha. Que salientas costas. Que cabelo luxuoso para essa proposta de noiva. Não, é verdade. Olha, tem uma informação, não sei se é verdade, mas o Marcos vai me contar. Esse vestido foi feito exclusivo para o Sempre Bela? Exatamente. Verdade, Marisa. Olha que privilégio. Esse vestido, a partir do momento que eu fiquei sabendo, vou no Sempre Bela, eu falei, eu tenho que fazer uma coisa bela, clean, chique. Nossa, você é maravilhoso. Na cara do programa de você. Ah, obrigada. E as me inspirou muito, parabéns. Que bom, 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 muito bom. Olha, agradecer mais uma vez a sua participação, Marcos, incrível. Parabéns pelo seu trabalho, você é demais. Que dicas, viu? Marisa, eu que agradeço, Silvio também, que Deus ilumine o programa de vocês, que cada vez as energias da beleza estejam presentes ao lado de vocês. Claro, e agradecer a todas as meninas e a você também que assiste o Sempre Bela. Obrigado. Nosso programa está acabando, mas no próximo domingo, às 17 horas, a gente te espera. Cheio de carinho. Até domingo. Tchau, Brasil. Obrigado pela audiência. Valeu.